A Prefeitura de Barra de São Francisco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, vai atender na próxima semana pelo menos 800 agendamentos de consultas para oftalmologista. O mutirão vai começar na segunda, 4 de março, e vai atender pacientes com agendamentos já realizados pelas unidades básicas de saúde aqui do município. Nós começaremos na segunda-feira, que vai durar toda semana, dia todo, um mutirão de oftalmologia. Os nossos pacientes que estavam cadastrados na nossa unidade de saúde serão atendidos aqui em Barra de São Francisco, no pavilhão municipal. Os profissionais médicos virão para cá, os equipamentos já estão todos montados. Nós teremos durante uma semana a faixa de 800 atendimentos aqui no pavilhão. Os atendimentos serão realizados na unidade de saúde Alvino Campos, o pavilhão municipal no centro. Três consultórios já estão preparados para esse mutirão, que tem por objetivo zerar a fila de espera pela especialidade. O objetivo é zerar a nossa fila de espera. E tem um objetivo maior, que é tirar o paciente da estrada. Os nossos pacientes oftalmológicos são referenciados para a Conceição da Barra. Então, o atendimento sendo feito aqui em São Francisco, só irão para a Conceição da Barra aqueles que necessitarem cirurgia. E essas cirurgias já serão solicitadas aqui mesmo no mutirão. Legenda Adriana Zanotto